Opa E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem Mais uma vez eu ia perguntar Mais um vídeozinho, mais um vídeo Nosso querido Black Clover, né cara? Lá pra mais um, né E a gente de like fortalece Sempre não esquece de se inscrever e ativar o sininho Será um membro que o canal é muito, muito importante E também Você vai ter muito benefício bacana, né cara? Com certeza, mais de 200 vídeos Aí já prontos pra quem é membro Todo dia tem conteúdo novo Deem uma passada e conferida Que vocês vão gostar aí Do sistema de membros Do canal, do pessoal que já é membro Obrigadão pela força que vocês dão Ajuda demais, agradecer em especial E o Gabriel e o T-Flash Muito obrigado pela força que vocês dão E vamos lá, né cara? Exato, confiamento Pernicado no canal, esse apoio é incrível T-Flash, Gabriel, valeu de coração Nossa vez mais a todos os membros Que dão esse apoio incrível E cara, aproveita e demanda Desenvolvimento que vocês não conhecem Que vale muito a pena Cara, sem mais ou menos, bora lá? Bora Na chinesinha, então Bora lá, vem Um Dois Três Vai Nove Ó Já tá treinando É, agora vai começar o arco mesmo É, tem que treinar, né mano Arco treinamento, né Então Sabia, né, que os ogres Tão na academia Nossa Ah, quem que é, né Ah, brava Quem que é, né Cheio de cupim, cara Tava assim, né Isso aí é bem-tô na porrada Hum Ó, é uma galera diferente Pegou a Nero também Pegou Pegou o Gorno Uhum O Luke Magma Não pegou o Frio Nem a Vanessa, né Nem a Zora Eles não apareceram, né É Eles não tavam Ah, levou de novo eles pra mim Forte de mana Deja-vu, né É Deja-vu, né Deja-vu, né Deja-vu, né Deja-vu, né Deja-vu, né Deja-vu, né O que mais que poderia ser, né? Vindo dela, né? Oh, o capitão foi agora que tá aí, né? Então. Que da hora, hein? É, mas é mesmo. Aí tava na frente, né? Ele só não fez nada, né? Quem teve que fazer foi o... Foi agora, né, velho? É, pô. Ah, o vice-capital aí. Eu nem lembro dele. Pô, bota maior nisso. É o que dizem, né? Não. Ah, cadê o Yuno aí? O Yuno tava da última vez. É, foi realmente diferente, né, mano? Certeza. Ele vai ficar mais forte também. É, já que eu escalo uma vez. Acho que é tipo uma dança, né? Não. Pô, pro astro é muito difícil. Ele não tem mana, né? Ah. Deixou animada a cara dela de psicopata, né, cara? Ah, eles não conhecem, olha. Olha. Quem não teve a primeira aula, né, mano? É. Ih, dá uma ajudinha, hein? Aí é bom, né, velho? Eles precisam, pô. Mas e pro astro? Aí é que tá... Ele sempre é o que mais se ferra, né, velho? Que o dinamento comece. E aí? 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 Ah, e pode usar a espada pra sugar a mana do vulcão, tipo, a não ser o fator dele, tá ligado? Porque o que ela falou, o que vai te pressionar vai ser a mana do vulcão que vai te queimar, tá ligado? Se ele ficar sugando a mana, a gente vier contra ele, tá ligado? É, a anti-magia dele é praticamente magia, né, se ele usou dessa forma. É, depois ela se... É, estranha, né? Tchau. 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 Tá ligado. Não é? Tchau. Tem mais esses colachos ainda, hein? Garanto que sim, pronto Aí já motivou ela Ah, vai ser rápido Só os protagonistas, né? Não é secundário nenhum E a Lara aqui na fobia É aranhona? Não Então você gosta de uma aranha assim, botar uma aranha no seu braço, tua mão assim é de boa Ah, aí não, né? Cara, mas você sabe quem não perderia e ganharia de qualquer um aí? Ah, cara, eu te digo mais Até ganharia em primeiro, rapidinho Chegaria lá, velho Com certeza Eles mesmos, membros do canal, né, cara? Ah, cara, também, né, mano? Com mais do que teve já pronto Tudo quanto antecipado M exclusivos, como não, né, cara? É, pô O Black Clover muito adiantado se você curte, velho Uhum Vamos pisar fundo aí, galera É, os caras são os que treinam com fogo, né? Eles que deveriam, né? Tá liderando Claro É, os caras são os que treinam com fogo, né? Claro Claro que não É que é lutar, né? É, cada um vai pra um lado, né? É meio que o Gordon é Tipo, ele é a cabeça, né A chave é muito coração, né, cara Sim O ingrediente é grande, né É um peixão, né O Gordon é coitado, né É aranha É um peixão, né Ah, vai certeza que essa aranha vai cair lá onde tá o Asta, pá Como é que você tá comendo? Só o pó, né Ele fica correndo que nem maluco, né Óbvio que é uma hora ele ia sentir, né, mano É, mas estão lá na frente também Você vê que não tem mais ninguém, nem a Noelle Sim, mas O cara não consegue nem correr toda a escutina Ó Faço, hein Pô, vô E o Asta e o Esforço, né, mano Não tem jeito Esse EP foi muito zica também Foi E aí Tá Tá Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto